Já entrei, bebê Tô lá, hein, tá? Pois agora Vou um pouquinho, depois vou comer Teclada, hein? Eu prefiro teclada, mano Só o jogo de bater De carro aí Olha onde é que você voltou, quero até ver Eu tenho que saber as teclas daqui, né? Nossa, muito mais rápido aqui Doitado, não tem nem... Ih, não, ó Não tem como não Olha eu jogando aqui Não, eu sou muito mais rápido aqui do que eu tô falando Olha isso Ah, eu joguei a vida inteira praticamente aqui É, costuma Não, tá pegando? Tá aqui Olha o que tá Olha Mãe Tá ativo? Será que você vai ter que voltar? Ah, eu tiro aqui Ok Vai pro menu Fecha o jogo, na verdade V Robin Então vm Tá ativo Descravio Vou se Crescente Os A O cofre aqui, eu sabia que tinha um cofre. Eu tenho um cofre. Muitos lugares que eu queria visitar com você Sempre conflito Power Greed Lust Para mim O que eu não daria é só para você Holde sua mão em mim Uma vez mais Você poderia ter perdido tantas mentiras Mas você não Por que? Você pode ter perdido tantos O que é isso? 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 Essa é a missão principal, velho A mãe aqui tudo acabou Só tinha um com outro ali O que é isso, amor? Estou atirando, está da hora? Está com essa? Pode te ajudar melhor. Não gosto. Pronto agora? Sim. Vamos voltar ao peito. Parece que bateu de chia. Ele apertou ou... Estou de todo, amor. Eu lhe dei a um homem chamado Kieran Jinbosh. Você sabe quem é? O que é isso? Todo mundo o conhece. O grande inventor de circonas. Ele está tirando de dois em cima do cavalo. Quem está próximo? Eu estou. Não, essa carta não é errada? Isso podia estar no teclado. Não, essa carta não é errada. Em seu dia, Sokolov era o genio do Dunwell. Seus inventos transformaram a cidade. Eu assisti desde a torre, enquanto mudaram a capital para uma prisão. Eu assisti, enquanto ele saiu e riu, dizendo a minha mãe de novo o quão brilhante ele era. Depois de sua morte, Sokolov's inventos ajudaram a tyrant tomar controle do Império. Agora, todos esses anos depois, Kieran Jinbosh é o genio Karnaca. O mal inventor que deu o duque sinistro máquinas que movem como pessoas, mas não. Não são os soldados que lutam e matem. Eu tenho que descobrir onde Sokolov está sendo levado e trazer o homem de novo. Rescua um genio e matem o outro. Antes de criar um armado de soldados de clockwork. Isso foi um enguidi. Encaração do outro. Descaração do outro. Um enguidi descarteirão da terra. Ok. Ela é um pouco mais difícil do que eu esperava. Muito capaz. Você só vai ser cumprido. Estou sendo desonesto? Todos têm segredos, eu acho. Todos os vinos são mais pior que a maioria dos vinos. Ah não, mas isso aí acontece. Tem hora que não tem como você... Não, não, não. Ficar de um. Não, então, isso aí não dá nada não. Na missão você tem que matar, você ganha. É da própria missão, às vezes. Mas é muito... Dois pedaços do puzzle. Mais para ir. Eu queria saber. Que porra é essa, mano? Já começou. Olha aqui embaixo. É bom você ficar com o DV. E tipo assim... A mira... A ajuda de mira lá só vai te ajudar... E agora cadê o negócio, véi? Só vai te ajudar se você estiver andando... A assistência de mira. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É o mais confortável. De ficar muito tempo. É hora de ir pegar o Sokolof. Pronto? Eu... Tudo bem. vamos chegar no caminho tem que saber as armas que você tem que pano amor não pode jogar com arma sem pegar aí tem que saber que que as suas é importante do duque o grande guarda E eles vão cair a toda a cidade se acharem quem você é. Eu tenho certeza que eles não. Você disse que há uma janela de luz que corta o acesso à estacionamento de carro? Sim. Mas há uma fábrica de mercado nele. Eles vendem no sly. Não usam qualquer ferramenta? Corvo me disse a teoria. Comenta a postagem. Comenta a postagem. Onde vive o Jindosh. E há uma razão por que as pessoas estão com medo da sua mansão. Eu vou fazer isso. A família se cuidar desse homem louco e seus soldados de trabalho. E então traz o Sokolov de volta. Ele significa muito para mim. Jovem. Jovem. É isso aí. Jovem. Jovem. Vecida. Estão aqui? Você vai ser feita em silver se você trazer ela à justiça. Não é algo ruim. Não é algo ruim. Vamos. Não? O que é isso? Olá, está escrito? Se você quiser meu advogado, apenas pagas a pena e se fechou com isso. Sem use em fazer problemas. Não. O que? Eu não estou impressionado. Não estou impressionado. Não estou impressionado. Eu tenho impressionado. O que? Você não deveria ser? Não! Sim. Eu sei que eles roubaram um dos nossos produtos. Eu gostaria de ver eles experimentarem aqui. Eu preciso proteção. O Grande Guarda não faz o seu trabalho. Eu não conheço você. Eu sou novo para a Karnaca. Eu preciso uma ferramenta que pode reivindicar uma lua de luz. O tipo o Grande Guarda usou. E eu prefiro não explicar a minha vida. Eu posso te ajudar, mas não agora. Não mesmo aqui. Eu deveria ter uma visita de Paulo. Alguém que você não quer conhecer. Vá mais tarde. Entendeu. Você deve ir. Nós podemos fazer o negócio outra vez. Como eu disse, Paulo está chegando. Eles te verão se você quiser deixar. Eu prefiro comprar com ela. Eu acho que ele está aqui. Escreve-se. Eles te verão se você quiser deixar. Escreve um lugar para esconder e vamos fazer o negócio depois. É muito tarde para correr. Eu te pedo de esconder até o Paulo desaparecer. Ele vai te machucar. Eu vou te ajudar. O que nós temos aqui? Eu me pergunto por que sua face está cobrada, senhora. Isso é meu negócio. Quem você deveria ser? Eu sou Paulo. Em este lado da cidade, tudo é meu negócio. E os filhos de riqueza devem lembrar toda aquela etiqueta que eles aprendem. Talvez você precisar de outra leção. É isso que você veio aqui para? Vamos lá. Vamos lá. Ele mudou, até o final. Paulo não é só um líder de gangueira. Vamos lá. Eu posso ter o que você está pedindo. É um prazer fazer o negócio. Você não vai desculpar. Isso é o que eu tenho para o equipamento de equipamentos. A CIDADE NO BRASIL Muita noite. A cidade não está segura. A CIDADE NO BRASIL Tudo bem melhor. A década. Eu vou pausar a gravação Eu vou pausar a gravação Por que você tá tirando uma mão pra uma outra? Já senti um pulo Não, você faz tudo com a mão só Eu preciso pressionar esse quadrado Faz com esse dedo aqui Dobrando a mão de cranguejo Você tem que falar pra eu fumar quanto você deve fazer Pode ir? Não Eu fico assim A árvore Vai lá de novo Eu vim prazer Eu vim prazer Eu vim prazer Mas o aroma do chão Foi forte que o aroma do café Eu tinha que vender Será gravo? Não Não, eu adoro Gravo? Gravo, vou pausar Pai que veja na frente No primeiro Pai que veja na frente Pai que veja na frente Pai que veja na frente Até comei miojo com ovo Até come miojo com ovo É Eu acho que uma elegida A luz Estou feliz de te ver bem. É só com X isso aí. A situação do Empire tem levado os preços, eu tenho medo. A ferramenta do circuito. Talvez seja isso mesmo. Eu não acredito que eu vou ter que comprar isso. Duzentos pilas. Eu não deveria lidar com estrangeiros. Eu só perco a F5. Tchau. Dizem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Your face is covered. The Grand Guard won't like that. O que é isso? Quando aprende a mirar no controle, de perto você fica até melhor que um teclado, de perto, de perto e média de distância. Então se eu tiver dois, e dê-lo uma, eu ainda tenho uma, mas se eu comer, não, se ele comer, então uma? Entendi um barulhento, está osso. Nada. Acha, essa cabeça é sua. O que aconteceu com essa cidade? Dê-me. Quem está lá? Esse cara não escuta lá de fora. Conecível! Não se acolhe. Conecível. Algumas de blight. Efra! Algumas de blight. Algumas de blight. Ele está ficando pela história. Algumas de luto entre-caneia e corra? Algumas de blight. Isso leva você para nós. Eu não estou no mood, show yourself Anyone here? Show yourself Don't make me search the whole place I don't have time for that Think you're being quiet? Come on, don't have time for games One of us is down Somewhere near their whole hands They drink poison together This whole couple A banker trickled out of their home No! Shit! Somebody's down! Come on, let's finish this! You aren't going anywhere You've been found guilty of standing in my way Let's see how you handle No way I'll kill you for that Bad move Come on It's you and me now I don't know Oh my God That's so funny It's like I don't know I lost parece It's like So It's like to go to christmas Where I'm doing this for certain Oh no I can't Just If Once Guys told me people 인� Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NOVA 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 ANYONE SHOW YOURSELF Hey! Where did you go? Ah! Ah! Step aside! Get the machine from space! Ah! Play a bad foot. Cool and down. You've beaten one of my clockwork soldiers. I have questions about that. Once I have you restrained... I don't know if they haven't thought about this since they were doing... Which was true. ...there are more people who are within the family Tilif and Toadour70s... Say... E aí Pagou? Era para sumir Fecho o programa e vou cantar. É muito impressionante que você sobreviveu, Delilah, e chegou aqui para Karnaca, tudo sem a ajuda de seu infelizmente pai. Não moça, foi lá demais tirar a mão esquerda pra ir lá na direita. Você pode pensar que você vai me destruir, mas você vai acabar me ensinando, adicionando meu estudos. Você está bem? Você está no caminho? Agora! O que é isso que te motiva? Inteligência? Fasão? Talvez isso seja algo que eu não consigo medir, mas eu vou tentar. Quem está lá em casa ficouker? Quem está em casa é isso? 讓 eu ficar... wream Werkus... Não é uma vida... Não, 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 não. O que? O que está acontecendo aqui? Por favor, alguém? 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 A máquina está experiencing desigualdade. Continua a procurar. Cuidado. Este foi realizado para testar os limites dos soldados. É muito perigoso. Se você realmente está procurando Sokolov, aquela maga está por aqui em algum lugar. O que é isso? Há outra escolha aqui. Assumindo que Jindosh's eletro-shock machine funciona. Não sei se eu chamar isso de desigualdade. Não sei se eu chamar isso de desigualdade. Se eu chamar de desigualdade. Se eu chamar de desigualdade. Se eu chamar de desigualdade. Vamos lá. Onde está o desigualdade. Não sei se eu chamar de desigualdade. Continua a procurar. Procure-se. 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 Detachado. Reveal-se. Increasing audio-alem. Assessant change reconfigured. Standing by. Configuration appear. Adapting to the out. Assessment chamber reconfiguring. Standing by. This playback indicates some detection without certainty. Enemy evasion. Switching to alternative tactical mode. Playback indicates... Oh, damn. I'm going to take this thing, it's weird. Don't do it. O que é isso? 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 A signal! CUT HER TO PIECES! It seems your wounds are serious. Imagine if the Empress died here in my home and honor. This city is a place of riches. But not all get a seat at the banquet table. I won't let you take him. Soglov was the great thinker of his time, and now he belongs to me. Where did she get to the stars? I am all right. I have no idea what is in your home. Here he is! I have no idea what I am! In my home. I have no idea what I do. For me, it is hard to get my house. I am all right. I am all right. This was a story of my home. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. I wonder who will live here in this place after I've passed from the world. How long will the intricate parts continue to function? You were so close just a while ago, but now I wonder if you know where you're going. At this rate you may never reach you. I'm not impressed! I'm not impressed. I'm not impressed. Tchau, tchau. 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 Tchau.